Fala galera, break, pega minha toalha aqui, caiu, toalhinha de rosto, beleza, vamos lá, fala galera, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, certo, vou mostrar isso aqui, não é só pra isso, né, mas se a gente clicar mais vezes no E, né, aparece um ET aqui, certo, mas é pra mostrar isso aqui, certo, como eu já falei, né, eu tenho dois, eu tinha, né, um save já, no terceiro ano, certo, Só que como vocês podem ver, tá no dia 16 do verão, porque eu tava jogando um pouco, né, mas ele tava no dia 10 da primavera antes de eu começar a jogar de novo nele, né, tá até com 1 milhão e 92 aqui, mas é porque eu já gastei muita grana lá, certo, e a gente já tá quase batendo, né, eu não vou mais jogar nesse save aqui, certo, não irei mais jogar na Fazenda Mão Joana, que é a Fazenda Mãe Joana, mas tudo bem, né, A gente vai com o save das gravações, né, passar este save aqui, certo, então vamos começar aqui, porque esse vai ser o último vídeo do ano 2, né, o próximo vai ser, provavelmente, mais uma live, ok, vamos lá, amanhã vai chover lá na ilha, mas não importa, certo, tem algumas coisas aqui que eu estava na ilha, né, no vulcão, certo, Pegamos mais um pouco de abacaxi e o último yamikoko, o último não, né, mas um pouco mais de yamikoko, agora eu só preciso lembrar pra quem que eu tenho que entregar essa porra aqui, né, pra quem que eu tenho que enviar, né, porque eu não lembro, certo, Não se importa se eu, você não se importa se eu, é, redecorar aqui de vez em quando, se importa, ainda estou feliz de ter meu próprio lugar para trabalhar, É, não, deu espada na cabeça dela, coitada, ah, mas vamos lá, eu tenho algumas coisas guardadas, né, inclusive mudei aqui a estufa de lugar, que eu não sabia que dava pra mudar, né, eu vi num, num vídeo aí, certo, E apliquei mesmo no mesmo lugar, né, a preguiça é foda, mas depois a gente pode mudar, certo, eu só achei que ali realmente é um pouco melhor, ah, no layout que eu estou usando, né, Porque aqui dentro do cercadinho, ah, inventa, achei, porque dentro do cercadinho a gente tem aqui, eu vou deixar aqui essa área pra comida, né, dos animais, certo, As casinhas aqui, né, o galinheiro, inclusive, o galinheiro maior, né, eu já mandei fazer aqui já, ah, inclusive a gente está no dia 25, né, eu pulei bastante tempo aqui, por isso que eu já tenho tudo isso, certo, E o galinheiro, eu cedeiro aqui, e aqui do lado, né, a gente já tem aqui embaixo, né, a estufa, pra que eu nunca esqueça de passar na estufa, né, Ah, eu gastei todas as minhas argilas praticamente, né, deve ter alguma outra ali sobrando, É, ô, idiota, não tem espaço, jumento, é, deixa eu jogar o inhame e coco aqui e, o que mais que eu vou jogar aqui, joga esse abacaxi por enquanto, certo, ah, colocando, né, esses vasos pra gente ter abóbora, ok, Porque um dos pratos que eu quero fazer é a, é a sopa de abóbora, ok, não veio, velho, eu tenho que deixar, se eu não me engano, essa fruta antiga, Ela só dá, ela dá o ano inteiro, menos no inverno, né, então eu vou pegar todas essas frutas antigas normais aqui, Ah, com estrela dourada, a gente vai ter que jogar lá no, no, aonde era a joja, né, no novo coisa aqui, certo, no centro comunitário, não, mas no mercado de joja abandonado, né, A gente precisa de 5, né, só tenho 2, por isso que eu tô ainda fazendo essas plantações, mas eu vou pegar todas essas frutas antigas e vou fazer uma super plantação, né, Depois eu vou até fazer, a gente vai pegar isso aqui de volta, temos aqui mais também 4 cereja de joia doce, eu achei que era mais, mas, né, só temos 4, Tem mais uma fruta antiga aqui, mais alguns abacaxis pra gente pegar ainda, certo, mas como eu falei, né, aqui é um canto que eu gostei de colocar porque Toda vez que eu vim mexer nos animais, né, eu posso também já lembrar da estufa, né, assim, eu não esqueço, inclusive, da estufa, certo, Aqui eu ainda preciso da manga, eu fui, nesse meio tempo, coloquei, né, a enxada para gold, coloquei um estorjão, né, ele foi crescendo aqui, Não tem mais nada, eu preciso perder o costume de ir pra lá, inclusive. Aqui temos 63 vinhos, né, tinha alguns já, mas eu só completei porque vim de abacaxi, né, porque eu fiz, ó, eu tô fazendo mais aqui ainda, inclusive. Vou fazer mais um pouco aqui, não vai dar tempo, né, a gente vai terminar isso aqui no começo do, da primavera de novo, certo, mas deixa aí, né, Algumas coisas das pescas, né, eu peguei aqui 2 peixe bolha, 1 gold, 1 lula da meia-noite gold, 2 lulas da meia-noite normal e mais alguns peixes assustadores na pesca, né, Eu falei que não ia lá, mas eu acabei indo, mesmo assim, né, deixa eu colocar você aqui, o resto vem pra cá, né, aqui eu tenho madeira o suficiente para que a gente possa, Madeira e pedra, né, que a gente possa redecorar a nossa casa, como eu quero, né, redecorá-la, ok, não, isso aqui não é pra cá, não, Eu peguei mais aqui, ah, é, inclusive eu peguei um pouco mais de argila, tá certo. Aqui alguns quartzos, né, eu queria fazer o piso de quartzo, mas eu não vou poder, né, porque eu gastei os quartzo também pra fazer isso aqui, Esse aqui que usa quartzo, é o outro? É isso, não, é o outro, é o... é o vaso, é o vaso. Certo, festival da estrela. A gente tá começando, eu vou ter que levar alguma coisa pro Elliot, né, ele é o nosso amigo secreto, ok, mas eu não lembro o que ele gosta. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá, uma romã ou bolinhos de carangueja, eu vou levar uma romã, né, já que nós temos várias lá. Temos aqui algumas sementes de amacaxi que eu preciso plantar lá depois, tem mais algumas pra cá, né. Temos dois morangos gold, né, o que não faz diferença porque eu plantei aquele morango só pra que a gente pudesse ir colhendo aos poucos, e depois plantasse na primavera, certo? Mas eu acho que não vai dar certo como eu queria não, viu? Vou ter que falar pra vocês que não vai dar certo como eu queria não. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Poco isso aqui, ele não tem argil, então não, então tiro isso aqui daqui. Ok, vamos ali dentro do slime, nossa, muitos slimes aqui. Certo? Não, onde é que foi nascer, mano? Ah, que ele vai ficar ali, não vou pegar agora não, deixa quieto. Deixa quieto. Já temos aqui algumas gosmas pra vender, né. Realmente, essa daqui tigre, eu só tinha uma, né, ela acabou fazendo uma aqui, eu acho pelo menos, eu só tinha uma, não vou lembrar, mas dessas duas aqui ele fez, né, na prensa, né. Então fizemos seis gosmas verdes, uma vermelha e duas azuis, né, então já temos aqui seis, 22, 24 e meio, 27, 29, né. Então só ali já temos 29 mil, só de slime, né, então muito bom, muito bom mesmo. Certo? Temos aqui alguns diamantes ainda que eu não vou vender, eu quero ter muito mais diamantes. Lá no meu outro save, eu tenho duzentos e poucos mil diamantes, mil não, né, mas duzentos e poucos diamantes, duzentos e poucos mil, tá, porra! Ah, tá, eu vou deixar isso aqui aqui por enquanto, né. Essa é só o que eu quero fazer, porque a minha é dois de sorte, ok? E ela é mais fácil de fazer do que a outra, né. Deixa eu colocar isso aqui aqui, temos mais ali algumas coisas também, eu precisaria arrumar. É, eu não lembro quantos dias são que leva, velho, pra arrumar a casa, eu acho que são três, né, porque eu queria, se bem que não ia fazer diferença nenhuma, porque ainda ia levar muito mais dias do que a gente tem nesse mês. E era arrumar a casa, né, para o level 3, inclusive já temos aqui algumas galinhas nulas, né, temos quatro galinhas nulas já, o que é muito bom, porque a gente pode ter muitos ovos nulos, né, depois eu vou comprar mais galinhas normais, depois eu quero fazer um outro celeiro, só para colocar, é, vacas, como eu falei, né, eu falava, no galinheiro eu estava falando de celeiro, mas a galinheiro também, certo, eu quero fazer essa divisãozinha, certo, uma maionese nula vale trezentos e oitenta e cinco, uma maionese, vê que a maionese nula não está vindo com qualidade, né, eu não sei se ela vem com qualidade, mas enfim, e uma maionese normal vale duzentos e vinte e seis, então a maionese nula normal está valendo mais do que a maionese, a maionese nula está valendo mais do que a maionese normal, só que se você for para gold, a gold vale mais, né, gold vale mais, certo, agora também o queijo, né, que a gente tem o queijo de cabra que vale quatro, oito e três, o queijo normal, gold que vale quatro, oito e três, e o queijo de cabra que vale oitocentos e quarenta, né, é quase o dobro, certo, deixa eu botar essas pedras aqui, eu acho que eu não vou ter romã em lugar nenhum aqui, vou ter que pegar lá dentro correndo, mas pelo menos o evento dura o dia inteiro, né, então a qualquer momento que eu chegar lá, o tempo para, né, e a gente consegue, não tem uma romã aqui, ó, eu estava fazendo geleia, né, também tem geleia, temos geleia para vender, certo, mas o que mais vai me dar dinheiro vai ser esse abacaxi aqui, vim de abacaxi, e eu não vou vender ele agora, né, eu quero fazer o envelhecimento dele, certo, assim como também o envelhecimento das, dos vinhos de carambola, ok, depois talvez eu possa mostrar mais para o final do vídeo, né, o meu what save, como que ele já está, né, porque lá eu fiz uma super plantação de carambola, para fazer vinhos, ok, e já temos, eu acho que se eu não vendi ainda, eu devo ter pelo menos uns 40 vinhos, eu acho, eu posso ter contado errado, mas tem por aí já, certo, então, vamos olhar aqui o que eu posso comprar de decoração, vou comprar uma bandeira, compro um pisca-pisca, e compro um pinheiro, pronto, para quando a gente fizer, né, o, a casa, né, nível 3, certo, a gente vai poder, é, colocar em outros cômodos, né, essas coisas, ah, peraí, não, não, não posso falar com ele ainda, né, vamos falar com todo mundo aqui agora, certo, eu quero botas, toda vez que ela fala isso, eu acho que é ela, ó, quem me tirou, né, como amigo secreto, eu nunca vi, né, em 3 anos, nessa indústria vital, né, na verdade 5 agora, mas, em 5 anos nessa indústria vital, eu nunca tirei a Emily, né, como personagem, é, é, de, não, já ouvi, já ouvi, tudo bem, fique tranquilo, isso já me contou no ano passado, já, eu não tenho memória tão curta assim, não, 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 eu nunca tirei a Emily, né, como amiga secreta, né, vê que são só 5 tentativas, né, então é difícil, dentre todos os personagens, né, mas enfim, vamos lá entregar logo o presente pro Elliot, certo, pra gente poder ver quem nos deu o nosso presente, né, e a reação tão esquisita, né, quem que é, ah, é a Penny, olha só, é a Penny, vamos ver, então, ano passado foi o George, né, ele me deu uma Jade, como que ele entrou nas minas, pra pegar uma Jade, pra cadeia de roda, eu não sei, eu sei que eu arrumei o elevador, mas não é mesmo assim, certo, abre, aqui eu vou ganhar, e ganhamos, olha só, um bolo rosa, ótimo demais, rapaz, muito obrigado, vai servir bastante pra alguma coisa, não sei pra quem mais, né, não, é muito, é muito, um bolo desse tamanho, uma pessoa só, minha filha, uma pessoa só, é muita coisa, um bolo desse, então vamos lá, já entregamos aqui o presente, já conversamos com todo mundo, não irei comprar mais nada, faltou conversar com, para o Plin, esconder ele aqui, né, seu prefeito, seu prefeito, não sei, eu tô engasguindo de novo com o ar, então é isso aí, vamos agora, para o último dia, já que a gente não tem mais nada, pra fazer, que tem só o aniversário do Clint, mais, coitado, né, mas foda-se o Clint, né, então vamos aqui, para o final do dia 27, para a gente jogar o dia 28, certo, então vamos lá, fala galera, opa, ó, Jota, vamos continuar aqui, eu já fiz tudo, que a gente tinha para fazer, né, estamos aqui, no comecinho do dia 28, né, porque eu vou, caramba, o mais importante, eu esqueci onde é que está, ó, que ótimo, o mais importante, eu esqueci onde é que está, vou pegar aqui essas predas, vamos vir aqui, eu quero fazer esse aqui, na verdade eu queria esse aqui, né, que a gente precisaria, do quartzo, certo, só que a gente não vai conseguir agora, na verdade tem uma outra coisa, que a gente pode fazer, que é comprar, né, lá no PR, é, eu vou aproveitar também, para comprar mais, fertilizantes, né, porque eu não tenho, eu quase não tenho nenhuma resina, para que a gente possa fazer, o fertilizante, certo, então, é bom que a gente vá lá, ok, comprar, tem um mercadinho, mas não me interessa tanto, por hoje, né, quero fazer algumas coisas aqui, ok, vamos, vamos lá, o que eu precisava comprar, né, tá, vou torrar aqui, uns, 150, né, eu acho que vai ser um pouco mais, mas, se precisar, eu posso voltar lá depois, posso voltar lá, voltar lá depois, ó, eu posso fazer lá, né, o catálogo, ah não, é só piso, né, não é solo, eu não quero piso, mano, eu quero solo mesmo, ok, ai, 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 vamos lá no carrinho, então, vai, peraí, animal, né, mano, não tinha pausado, eu apertei pra pausar de novo, agora que eu lembrei, mas enfim, tá, xerívias, parmesão com berinjela, alho, eu não lembro o que que o alho precisa, mas eu acho, eu não sei se tem uma receita específica que a gente precisa pro alho agora, né, que a gente queira, mas, a gente vai precisar pra vender, mas eu posso plantar, né, então, então, né, está tudo, está, está tudo os buenos, né, está tudo os buenos, ok, a gente ainda vai fechar tudo isso aqui, certo, ainda nesse vídeo, né, ainda vai fechar antes de virar pra, pra primavera, certo, nem que seja de noite, né, ainda precisa também colocar um pouco de grama aqui, pra se proliferar, certo, ali dentro, opa, gelera o que? Ah, qualquer uma? Ótimo demais, deixa eu pegar aqui essa de, a mora que vale menos, segura aí galera, tá, vamos começar aqui, primeiro, né, abrindo o local, né, agora pra cá de novo, deixa eu, sei que é, não vai dar pra fazer muito como eu queria, na verdade dá sim, peraí, exatamente, não quebra o baú, né, se a gente for exato isso aqui, aí dá só mais um toque aqui, beleza, agora é essa área toda aqui, ai cara, eu tive que pausar de novo, porque eu sou uma besta, né, dois motivos, um, eu esqueci o fogo ligado, e dois, eu esqueci que eu tenho este, amiguinho aqui, rapaz, que eu posso vir aqui, usar a enxada, né, colocar a enxada, ô cara, colocar a enxada na mão, ó, e, lá vai, eu saio a arana a porra toda aqui, rapaz, não preciso, é, ficar a arana no braço não, ó, é aqui, é aqui, é aqui ali, passa aqui no meio, a arana a porra toda aqui, opa, tem um, um artefato aqui, ó, beleza, aí, ó, fácil, prático e rápido, meu rapaz, aí eu até hoje não precisava, pronto, aí, ó, tudo arado, como deve ser, opa, nossa senhora, quase que eu esqueci, apertei o coisa errada, não, deixa aí, deixa o, o treitor ali, certo, então, a gente, aí, se bem que é, eu fiz cagada, mas tudo bem, né, tá, vamos pegar aqui os morangos, e vamos jogar aqui na, tá, não tem nenhum barril ali, né, porque às vezes ele puxa do barril, ele puxa pro barril, né, pra fazer vinho, certo, vamos começar a coletar, ainda ficou ali aquela bota, não peguei, vamos coletar aqui as coisas que a gente vai vender, certo, começar, né, a coletar nossas coisas pra venda, peraí que eu acho que faltou coisas lá dentro, vamos lá, ah, não, não, não vou vender nada aqui, não, poderia vender esse, esse cogumelo, mas o cogumelo é bom demais pra vender, cara, o cogumelo é bom demais pra vender, tá, vamos lá, ok, já coletei as coisas ali de dentro, eu precisaria, de outro baú, né, só pra guardar a tralha, mas até já não, vai guardar as nossas ferramentas, eu acho que isso aqui dá, vai dar todas as nossas ferramentas aqui, certo, ah, pra ir lá, deixa eu vir aqui nas montanhas, ó, na hobby, antes que eu me esqueça, antes que não dê tempo também, né, pra mim, montar, mandar fazer a casa, né, antes que eu me esqueça, tava quase esquecendo já, tava quase esquecendo, ó, 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 melhorar a casa, é 50 mil, né, e 150 peças de madeira de lei, pronto, gastamos uma grana fodida já aqui, mas tudo bem, meus 5 madeiras de lei, então, vamos lá pra casa já, ok, eu vou guardar essa madeira aqui, por enquanto, esse teos aqui também, certo, vamos fazer agora, todos os pisos aqui, né, mas tudo, 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 tudo mesmo, mesmo que sobre, vamos, vamos, nossa, tem muita pedra ainda, mas tá bom, 430 tá bom, vou começar a colocar aqui, né, ali já tem, tá, mas acho que não vai ficar por causa da outra ponta aqui, certo, tá, depois eu tiro aqui, esses espaços que ficaram sobrando, né, ok, sobrou ali, eu não tinha visto, agora aqui, faz todo esse caminho, eu tenho que depois, arar ali também pra colocar, arar não, né, bater com a picareta, né, pra ficar, marcado ali depois, marcado, pra tirar aquilo ali dali depois, né, eu acho que vai faltar pedra mesmo, vamos faltar pedra, faltar caminho mesmo, ah, eu tenho que isso aqui na mão, acho que não, não coloca, né, que triste, como rápido, porque, tá acabando o dia, eu tenho que tirar aquilo ali também depois, aqui já foi, certo, é, eu vou ter que terminar isso aqui no, no mês seguinte, né, no próximo, próximo, no próximo dia, né, deixa eu tirar isso aqui daqui, oh, conseguimos uma semente antiga, olha só que legal, conseguimos 4 de morango só, que pena, ah, mas tá bom, né, eu coloquei só 3 morangos, deixa eu correr aqui, pegar as coisas pra vender, coisa de novo, cara, eu falei, muitas pausas, eu tô esquecendo de muita coisa, certo, tô esquecendo de muita coisa escura aqui, cara, precisa colocar uma lanterna aqui, lanterna, não, coloca uma luz aqui qualquer, tá, inhame e coco a gente precisa vender, vender os ruibarbos, vender isso aqui tudo, ah, vende isso aqui, e o resto, vou deixar só uma pimenta, caso eu precise, né, vende tomate, só que eu não posso vender, e eu também não vou vender, ok, deixa eu ver se não tem nada pra gente pegar ali, não, aí, deixa eu na mão, deixa eu na mão vazia aqui, vou vender tudo rápido aqui, antes que acabe o dia e eu acabe dormindo, né, vamos lá, vende tudo, menos as sementes, idiota, quase que eu vendo a semente ali, menos a semente, e o, o, o fertilizante, óbvio, ok, agora aqui vende tudo isso, vende as penas, vende tudo, vende tudo, até a pena, quem tem pena é galinha, pato e ganso, eu não tenho pena de nada, certo, vende tudo aqui, daqui, nada pra vender, daqui, nada pra vender, eu tô esquecendo de alguma coisa, eu tenho certeza, eu tenho, certeza, que eu estou esquecendo, ah, as geleias, olha, tô falando que eu tô esquecendo de alguma coisa, é, tô esquecendo das geleias, e do, e das ovos em conservo, ó, caviar, finalmente, finalmente o caviar, rapaz, obrigado, esturjão, é nóis, pô, já temos três itens, né, porque a gente vai consertar a casa, então já temos, é, os vinhos, né, praticamente, certo, e, o, o caviar, né, e as frutas antigas, pelo menos algumas delas, se eu estiver esquecendo de alguma coisa, paciência, né, fazer o que, a vida é assim, vamos lá, opa, batemos mais um recorde mundial, nem tanto, esse, nossa, esse foi um mês que menos faturamos, hein, cara, menos faturamos, viu, cara, eu vou apertar o botão errado aqui, velho, beleza, vou botar aqui, rapidinho, beleza, vamos lá, esqueci, né, também que no terceiro ano, a gente tem a visita do véio, né, do fantasma do véio, além do teu apertado o botão errado, pra pular, a parte das vendas, certo, pular não, né, sair da parte das vendas, eu apertei o botão errado, que não era pra pausar, tudo bem, meu querido netinho, faz muitos anos, desde que nos falamos, você era só um garotinho, você se lembra, olha, olha o quanto você progrediu na vida, apesar de ter me esquecido, e, rapaz, nossa senhora, o véio já chega lá, você foi bem mó, esqueceu, hein, caralho, será que tenha me esquecido, eu estive aqui o tempo todo, sabe, meu corpo já partiu deste mundo, mas meu coração sempre estará aqui, no vale do orvalho, você já está aqui há dois anos, eu sou muito orgulhoso de você, meu garoto, você é um fazendeiro melhor do que eu era, e trouxe uma grande honra, ao nome da família, posso sentir agora, meu espírito finalmente encontrou a paz, benção, o futuro da fazenda quintalzinho, está em suas mãos, até breve, eu não sei se isso foi uma nota boa, eu acho que sim, né, eu acho que foi uma nota boa, muito obrigado, viu, sim, inclusive, aqui, ganhamos 5.500, olha só, dos, 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 dos inhamecocos, inclusive, é, eu acho que essa foi a menor nota, nota que eu ganhei, viu, então, você tem algum plano, para o ano novo? Nenhum, por enquanto, nenhum, por enquanto, opa, não, eu ia falar outra coisa, mas inclusive, a bruxa passou, enquanto eu estava gravando, jogando em off, e o santuário, nem apareceu, tinha que ter cortado as árvores ali, pegamos o sushi do Linus, painel solar, e a Robin ali, arrumando nossa casa, vamos lá dar uma olhada, certo, aí eu já vou, né, dar o velho corte, e vamos para o meu save, né, do ano 3, para fazer uma pequena comparação, né, eu preciso pegar minhas ferramentas, ok, vamos lá, pelo menos aqui, eu acho que eu não vou precisar cortar muita coisa, em off, na grava, na edição, né, porque eu estou fazendo tudo, no próprio, no próprio programa, né, cadê, eu preciso cortar mais essa, árvore, não, essa pedra, corta a árvore, corta a árvore, opa, estátua da perfeição, você encontrou uma estátua estranha, atrás do santuário do vovô, feita de puro irídio, rapaz, finalmente, eu sabia, que ela existia, mas até hoje eu não sei para que ela serve, mas tudo bem, vou deixar ela aqui, não, não vou deixar aqui não, isso aqui vai virar, monumento, rapaz, vou botar na entrada da minha casa, peraí, tem que virar a monumento, e ficará bem aqui, ó, aqui, né, ou aqui, aí, aqui, tá, posso colocar alguma coisa, né, eu ganho alguma coisa, tá, tá bom, né, eu não sei o que que eu ganho, mas tudo bem, é isso aí, depois eu vou, depois eu vou, mexer aqui, né, vamos voltar aqui, é, não, eu volto normal aqui mesmo, não tem problema, eu não vou nem editar nada, não, só, vamos direto aqui, né, tá, fazer um pequeno comparativo, já que, né, ano 3 e ano 3, nas duas, nas duas contas, ok, vamos lá, aqui, eu já tenho a casa nível 3, já tenho filho, inclusive, né, aqui que a gente vai receber na casa nível 3, né, tem aqui algumas coisas já, ó, não, é, tinha muito vinho de carambola, muito vinho, cara, vinho de abacaxi também, isso aqui, muitas coisas aqui, muitas coisas, inclusive, eu tô numa missão, dessa daqui, né, que é do Mr. Key lá, que a gente recebe, a gente pode pegar, na verdade, né, quando a gente completa as 100 nozes, ok, vamos lá, aqui tá minha plantação de carambola, certo, que eu acabei de fazer, quando a gente tá no verão, né, então, aqui está a minha casa, meu celeiro, né, com muitos animais, ali também tem alguns, eu tenho dois dinossauros, eu acho, acho que são dois, certo, é um aqui, é dois dinossauros, exatamente, aqui eu já tenho esse acaliciador, que eu não sei pra que que serve, mas eu deixei aqui, né, dessa vez não deu, mas geralmente, a gente tá pegando dois ovos de dinossauro, já, certo, muitas, 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 como é que falamos aqui, carai, muitas trufas, né, aqui eu dividi as máquinas, certo, e temos muitas coisas aqui já, ó, inclusive, é, maionese de dinossauro, que eu falei que a gente vai precisar lá, por coisa, né, aqui também, eu tô fazendo mais alguns, alguns ovos de slime, certo, olha só, fiz um azul, ah, coco dourado, que a gente logo vai começar a pegar também lá na ilha, certo, nesse terceiro ano, aqui, né, as gosmas normais, entre aspas, porque não tem quase nenhuma verde aqui, certo, tem mais da tigre e da vermelha, certo, a minha estufa, ela é basicamente, oxi, coco e abacaxi agora, mas, eu acabei de plantar, né, manga, banana, manga, manga e banana, né, o que eu plantei aqui, certo, ah, essa outra casinha aqui, eu coloquei pra servir de uma estufa 2.0, né, mas, 2.0 não, né, mas estufa reserva, eu não, não tive saco pra, pra mexer nela ainda, aqui, o do esturjão, muita resina aqui, certo, ó, muita resina, né, xarope no caso, mas nos outros resinas também eu tenho bastante, certo, é, muitos baús, alguns vazios que eu coloquei faz pouco tempo, mas, muito cheio de coisas, né, certo, aqui já temos mais alguns também, quase todos os peixes lendários, todos na verdade, né, os peixes lendários, porque eu acabei de pegar uma missão de pescar eles, certo, muito irídio, né, irídio até de sobra, eu nem mexi mais com o irídio, depois de, de deixar a inchada, né, o que eu fiz burrada, mas, tudo bem, a diferença da inchada é só essa, né, que ela vai ter, é só, ela tem, nove quadradinhos a mais, certo, amizades, eu tô muito mais amizade aqui do que no outro, né, tipo, o único que tá aqui é o filho, né, a filha, no caso, que tá menos de, de cinco corações, mas todos os outros tem um monte, todos os corações praticamente, certo, ah, de coleções, né, eu não vendi muita coisa, não plantei, não peguei muita coisa também, ah, não peguei muita, não vendi, não peguei muita coisa, né, peixes também, certo, artefatos, faltou só dois, né, faltam só dois, que inclusive, dois que eu já levei lá no outro save, né, dois que eu já mandei lá no outro save, minérios também, minérios que eu já levei no outro save, pratos, eu não fiz quase nenhum também aqui, mas eu tenho quase todos também, ah, aqui falta o de, completar, complete dez, preciso que só ajuda, não sei o que que é isso, envia quinze itens pelo correio, eu não sei como é que envia, né, eu não sei como é que envia, né, ok, vamos terminar aqui, enviar item pelo, enviar item de cada, enviar um item de cada ao correio, certo, eu tava lendo errado, é, aqui eu preciso vender um item de cada, como eu falei, né, tem que vender um item de cada, então, de plantação, pesca, artefato, mineral, né, e tudo mais, acho que comida também, não sei, será que comida também? não sei, ah, cozin dez receitas, né, complete a coleção do museu, e pegue todos os peixes, certo, nas cartas, né, aqui não importa, porque são cartas que a gente recebe no correio, né, nos recados, eu também não, falta só os quatro da ilha, certo, só que na ilha aqui, eu tô mais avançado, né, ainda falta pra mim algum desses recados aqui, certo, mas, da ilha, pra mim falta um, falta dois, né, ok, que mais aqui, artesanato, né, temos muito mais coisas aqui, certo, habilidades dez de dez, tem muitas gemas aqui, muitas nozes sobrando, ok, e é isso, né, essa é a diferença da minha fazenda, nível três, é, nível três, vai, é, nível três jogada, na pura desconhecimento, né, para a nossa fazenda, jogada nível três, né, chegada, o ano três, certo, com um pouco mais de conhecimento, ok, certo, então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, ok, eu vou demorar um pouquinho, mas pelo menos mais um dia, né, esse vídeo é pra tá saindo às três e meia do dia vinte e sete, né, então talvez ali pro dia vinte e nove eu volte, que eu quero arrumar algumas coisas na fazenda, né, então eu vou usar, ah, um tempinho pra isso, certo, mas é isso aí, né, espero que tenha gostado até aqui, a partir daqui a gente vai, ah, eu vou tentar fazer algumas coisas diferentes, né, não vou colocar nenhum mod por enquanto, enquanto eu não pegar a perfeição, certo, é, a perfeição pegar todas as estrelinhas, né, pegar todas as estrelinhas, cozinhar um prato de cada, pegar todos os minerais, todos os artefatos, todas as pescas e todos os cultivos, né, enquanto eu não fizer isso, todos os recados também, certo, lá naquele save, eu não vou terminar aquela série, certo, mas assim que eu terminar, a gente já vai começar a nova, né, com o extended, certo, tem que falar que aqui também eu tenho muito, eu faturei um pouco menos de grana, né, em três anos do que lá na outra, certo, eu comecei a faturar, eu acho que na verdade eu tenho, eu devo ter faturado ganhos totais, né, mais aqui do que na outra mesmo, mas é porque eu comecei aqui, né, bem antes, já comecei a faturar bem antes, né, certo, eu não guardava muito as coisas, mas eu vendia muito mais coisas, né, agora que eu comecei a plantar semente de, cereja de joia doce, então eu comecei a ganhar muito mais, né, também temos ali os vinhos, né, que eu comecei a vender também, né, na estação passada, e se for contar, cara, só de vinho, né, não vinho envelhecido, mas só de vinho, de carambola principalmente, a gente tem um milhão, né, só de vinho, eu vou vender, como é que não, não vou vender não, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui, não vou fazer essa cagada não, mas a gente tem muito, só de vinhos, né, que eu comecei a vender recentemente, certo, então, e lá no outro eu não vende vinho ainda, né, não vende muito vinho na verdade, né, porque não tem nenhum vinho envelhecido, envelhecido lá, certo, mas é isso aí, né, peraí, mas é isso aí, valeu, falou, e até a próxima, fui!